E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e hoje é dia de listão com séries que eu recomendo da Netflix, então roda a vinheta e vem comigo. Eu sei que vocês amam lista Netflix, então separei alguns seriados que eu tô assistindo, que eu já assisti, mas que eu acompanho e que eu vou recomendar pra vocês. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe o seu comentário. Se tem alguma série aqui que você recomenda também, escreve aqui pra mim que eu leio, respondo todos os comentários. E agora vamos lá! Primeira série que eu tô recomendando é The Good Place, porque essa série é sensacional. O primeiro episódio da primeira temporada ali já ganhou meu coração, por quê? O roteiro é bom, os atores são excelentes e é diferente de tudo que a gente tava acostumado a ver em comédia. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo a Kristen Bell, que é a protagonista da série. E quando eu comecei a ver, eu falei, putz, tem um negócio de mistério, as tiradas entre os personagens são muito boas. Acontece o seguinte, a Eleanor, como eu falei, que é interpretada pela Kristen Bell, ela morre e ela acorda no Good Place e ela fala, peraí, não foi uma boa pessoa pra merecer estar no Good Place? E aí ela começa a se aventurar e conhecer o lugar pra tentar ser uma pessoa melhor, pra merecer estar no Good Place. Isso é só o comecinho. Gente, é sensacional, inclusive o Ted Danson, que é outro super ator que eu adoro de paixão, acabou de ganhar o Critics' Choice Award. Critics' Choice Award por The Good Place. Então vale muito a pena ver, os episódios são curtos, é pra aquele dia que você não tá querendo pensar em muita coisa. 20 minutinhos ali, você já se distrai pra maratonar mais do que recomendado. Segunda, claro, a queridinha do momento, La Caça de Papel, que é sensacional. Pra quem não tem ideia sobre o que se trata, deve ter visto aí nas redes sociais um monte de gente com aqueles macacões vermelhos e tal, ou máscara, é La Caça de Papel. Esse seriado é basicamente o seguinte, um bando de gente que é especializada em roubar, em cometer crimes, seja na internet, seja falsificando e tal, eles são reunidos, convocados pelo professor, que tem um plano enorme pra assaltar a Casa da Moeda da Espanha. E a partir disso começa um baita seriado fantástico, todo mundo tem que assistir, todo mundo, ponto. Terceira recomendação é Altered Carbon, que é pra quem gosta de uma pegada Blade Runner. O que acontece dentro desse universo? A gente não morre mais, teoricamente. A nossa consciência passa a ser colocada dentro de capas, ou seja, a nossa consciência, mas no corpo de uma outra pessoa. E um mercenário acaba morrendo e acaba sendo contratado por um milionário que quer descobrir quem matou ele, quem assassinou ele. Só que esse mercenário tá em outro corpo, é a consciência dele, mas em outro corpo. E começa aí muita ação, as lutas são muito bem coreografadas, a história é muito legal. Então se você gosta dessa pegada, como eu falei, meio de Blade Runner e tal, assiste que vocês vão gostar. Quarta tem... Quarta temporada, louca. Quarta recomendação é Dark. Dark já foi lançada há um tempinho aí no catálogo da Netflix. É uma série alemã. Quatro famílias começam a ver alguns segredos, algumas coisas virem à tona, depois que umas crianças começam a desaparecer dentro dessa cidadezinha alemã, onde eles moram. Então é mistério, é um roteiro muito, muito bom. Assistam. Quinta recomendação. Essa é uma pegada mais teenager, que é The End of the Fucking World. O que acontece é o seguinte, ele é psicopata, ela é completamente louca também, e eles resolvem se unir e pegar o carro, pegar a estrada e partir pra viver a vida. É bem tranquilo de ver, é pra aqueles dias tipo The Good Place que eu falei, que a gente não quer pensar muito e tal. O final é... Assim, a gente não espera, então vale a pena ver a temporada até o fim, porque é muito bom. Próxima série que eu vou indicar, já que perdi a conta, acho que é a sexta, é Grace and Frank, que é com a maravilhosa Jane Fonda. E no seriado acontece o seguinte, elas duas se unem e acabam ficando amigas, porque seus respectivos maridos pedem o divórcio e anunciam que vão ficar juntos. Então, é risada do começo ao fim, certeza. Eu amo de paixão, tá afim de descontrair, dá play, mete uma maratona aí, que é recomendação certa, que vocês vão gostar. Próximo seriado, eu sei que muita gente já falou, já assistiu, mas eu não posso deixar de citá-lo, que é The Sinner. The Sinner, que tem Jessica Bill atuando como nunca atuou antes. E acontece que a personagem da Jessica Bill, logo no primeiro episódio, comete um assassinato. E o policial resolve entender por que que ela cometeu esse assassinato, só que ela tem um período da vida dela que ela não se lembra de nada. E eles começam a vasculhar a vida dela, pra ela tentar lembrar o que que aconteceu e o que levou ela a fazer o que ela fez. Maravilhoso, sensacional. É um seriado mais denso, mais pesado, mas eu recomendo pra caramba. Próximo seriado é A Typical. A Typical fala de um menino que é autista e a família dele. Só tem uma temporada na Netflix, mas eu amei porque é um seriado também leve, é um seriado com umas sacadas inteligentes. Eu gostei muito do elenco. É um seriado esquecível, não vai marcar a vida de ninguém, mas é um seriado muito bom pra aqueles dias que você tá afim, não sabe direito o que maratonar, também não quer prestar muita atenção em uma história complexa. E aí você coloca A Typical, que é certeiro também. A próxima série que eu vou falar é uma série muito idiota, não me julguem. Entra na categoria tipo Guilty Pleasure, essa série se chama American Vandal, que tem o título em português Vandal Americano na Netflix. É uma das coisas mais bestas que eu já vi. É uma sátira e conta a história desse menino que é expulso do colégio, depois que ele é acusado de pichar um monte de carro no estacionamento da escola. Gente, não me julguem, sério. É porque é muito Guilty Pleasure e eu acabei vendo do começo ao fim, então quer ver uma coisa muito besta que vai segurar a tua atenção? Pronto, tá aí, American Vandal, é isso. E a gente vai pra próxima recomendação. Saindo dessa coisa boba que é American Vandal, a gente vai pra uma coisa muito legal que chama Ozark. E eu confesso que no primeiro episódio eu falei, putz, será que essa série vai me pegar? E ela fica melhor a cada segundo que ela passa, sério. Não desistam no primeiro episódio, eu sei que ela é bem densa, ela é bem intensa, mas é muito boa, muito boa. E a história é uma mistura de Breaking Bad com Bloodline. E ela conta a história desse cara que muda com a família pra Ozark, que é uma cidade no Missouri. e ele começa a lavar uma quantia absurda de dinheiro pra pagar um traficante. Assistam, é pra maratonar. Essa é daquelas séries que tem que prestar atenção, não pode perder nenhum segundo. É muito boa. Próxima série já tem várias temporadas, mas é incrível. Tem meu coração, ela se chama Suits. É pra quem curte uma coisa de pegada de advogado. Conta a história desse menino que é um menino prodígio, que não chegou a se formar na faculdade de Direito, mas chama a atenção de um dos advogados mais feras de Manhattan. Esse menino tem, como que se chama? Memória fotográfica. Eles dois se unem e formam uma dupla que é imbatível, que não tem pra ninguém. É pra quem curte esse tipo de coisa de advogado, de tribunal, como eu falei. Então, recomendo, muito, muito, muito recomendado. Próxima série! Ai, a gente tem que falar de The Crown. Oh, coisa boa de se ver. The Crown fala sobre Rainha Elizabeth, tudo que ela passou pra assumir o posto de rainha. A gente tem um elenco que é... Eu não tenho nem adjetivo, nem como descrever o que é esse elenco, o que é esse figurino. Tudo é de uma delicadeza, uma coisa fina. E é impossível ignorar The Crown. Eu amo, 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 amo de paixão. Pra quem curte essa coisa de monarquia, essa coisa do lado britânico, como que funcionam os bastidores dessa coisa louca, tá aí The Crown. E a gente vê uma Rainha Elizabeth, que eu vou falar, não sabia que ela tinha essa personalidade tão forte desde sempre. É sensacional. Bom, sensacional é isso que eu tenho pra falar. Próxima série é Better Call Saul. Quem assistiu Breaking Bad sabe quem é o Saul Gurman. E pra quem não assistiu, não tem problema, porque essa série se passa em 2002, muitos anos antes de Breaking Bad acontecer. E esse cara resolve de tudo. Desde multa, desde qualquer coisa, assassinato. Você liga pra ele que ele resolve. Eu amo de paixão essa série. Está mais do que recomendada. Tem uma pegada meio Breaking Bad mesmo. Os diálogos são bem ligeiros. É muito bacana de se ver. Eu amo, recomendo e é isso. Vou falar de As Telefonistas. Que tem muitos fãs que me pediram pra falar sobre essa série. Que conta a história de quatro meninas que são contratadas lá atrás, em 1922, em Madrid. Elas são contratadas por essa companhia telefônica pra trabalhar. Passam a ser operadoras dessa companhia. E a partir disso tem um monte de inveja, ciúme, amor, amizade. Um monte de coisa começa a acontecer, porque as quatro são muito diferentes umas das outras. É muito bacana ver um seriado tão fora do óbvio, ganhando tantos fãs e chamando tanta atenção. Então quer ver uma coisa diferente, com uma fotografia bonita, impecável mesmo, assista As Telefonistas. Próximo seriado, vou falar de Vikings, que é uma série que eu amo. Tem muitas temporadas já, confesso. Mas pra quem curte esse ambiente, não vai conseguir parar de ver. A gente acompanha a trajetória do Ragnar, tentando aumentar o seu poder nórdico. Então tem muita morte, depois tem os filhos dele querendo disputa, ele faz o modo de filho. E aí tem mulher, acaba tendo outra mulher. Aquela coisa maluca que a gente sempre encontra quando se trata desse universo viking. Bom, tem um seriadinho também, que é muito cafona, mas que eu adoro. Que é pra passar o tempo, que chama Dynasty. Ele é um remake de um seriado que já passou há muitos anos. É o que eu tô falando. É cafona, mas é pra aqueles dias que você tá de boa, você quer ver uma coisa, uma mistura de revenge com gossip girl. Então você dá play. E eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei de série demais. Se eu não falei de alguma série que vocês amam, fala aqui, deixa nos comentários, que eu quero saber pro próximo listão eu poder colocar. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Prometo que vai ter um monte de conteúdo que vocês vão amar. E a gente se vê na próxima. Tá bom? Beijo!